Música Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para documentar as obras de requalificação da Orla Atlântica na região da Boca do Rio que se estende até Piatã Passando pelas praias do Cossário, Pituacíves, é coisa grande mesmo e de primeira Para você ter uma noção, o investimento para esse projeto é de 135 milhões e uns quebrados Mas fique aí no vídeo e tenha um pouquinho de paciência que eu vou esmiuçar todo esse projeto com riquezas de detalhes Coisas que você só vê aqui na comunidade VDS E é nessa comunidade que eu falo de obras de revitalização de espaços públicos como esse dessa região da cidade Que estava meio esquecido pelas autoridades Também falo de fotografias e imagens aéreas de cultura e tradição desse planeta chamado Bahia O lugar onde eu habito e sou muito apaixonado por essa terrinha, viu? E deixa passar um apelo rápido para você que gosta do meu trabalho Venha me ajudar a construir esse canal Seja membro dessa comunidade que é para a gente botar pocando aqui no Youtube Levanta e vê se se mexe, jovem Tira a mão do bolso e faça a sua presença Só não deixa a minha voz pifar que tem um planeta todo a documentar Mas o negócio é o seguinte Estou na região da Boca do Rio, na cidade de Salvador Para documentar uma série de obras para a requalificação da orla dessa região São melhorias que tem início aqui e segue até a terceira ponte de patamares E aqui estão previstos a implantação de diversos equipamentos urbanos Como por exemplo 25 quiosques, 6 para venda de cocos e outros 6 para baianas de acarajé Ai Maria, pense num negócio gostoso, esse bolinho feito de feijão e frito no azeite de dedê Eu gosto é muito dessa iguaria E já sabe que eu vou frequentar esse espaço Mas vamos tocar nosso voo detalhando que aqui também terá bares e restaurantes Diz que aqui vai ter 3 unidades de academia ao ar livre Parques infantis, quadras de beat tênis, uma quadra de futsal com grama sintética Tudo projetado pela Fundação Mari Léo Ferreira E o montante empregado nesse projeto é de 135 milhões 423 mil 758 reais e 73 centavos São recursos do próprio caixa da prefeitura da nossa cidade A obra está a cargo da SUCOP Que é a superintendência de obras públicas do Salvador E o consórcio Orla Atlântica é a empresa que vai colocar a mão na massa Tá tudo aí na placa de publicidade Nem venha apertar minha mente com coisas desnecessárias Os serviços foram iniciados em 13 de setembro de 2022 E devem durar 16 meses Já sabe que eu terei o maior prazer de documentar a evolução dessa obra até sua conclusão E você sabe que terá a obrigação de se inscrever no canal para acompanhar todos os capítulos dessa novela aqui no Youtube E não esquece de ativar o sininho E vê se deixa o like no vídeo que isso me ajuda na divulgação dos meus trabalhos E é no meio da restauração dessa orla que acontece a construção de um prédio de 12 andares Bem no meio do canteiro central da avenida E ao lado dessa construção está as ruínas desse prédio abandonado Não sei o que será feito com os escombros desse imóvel E aqui mais adiante temos mais outro prédio que teve sua construção interrompida Ficando somente o esqueleto E só para esclarecimento Essas duas construções de moradias são independentes da restauração da orla Não entrei nada E continuando nossa peleja pela região de Pitua Civis Fico meio suspeito da maldade de vocês Então é melhor livrar a rima para eu não sofrer as consequências Mas continuando o meu raciocínio No projeto haverá uma alteração no trecho da avenida Otávio Mangabeira No sentido que segue para Itapuã Haverá um desvio passando e alinhado com a rua Carimbamba São essas obras que podemos ver nessa imagem panorâmica aqui do Cavalo do Cão E o povo está botando o pocano nos trabalhos E olhando por essas imagens disponibilizadas pela prefeitura O projeto vai ficar lindo mesmo Além de tudo isso O projeto também conta com a nova ciclovia Haverá uma readequação no número de vagas de estacionamento para veículos e motos Para atender essa nova demanda Ao todo serão 3 quilômetros e 500 metros de intervenção dessa região E vai contemplar as praias de Boca do Rio Dos artistas Pitua Civis, Jaguariba e Piatã A ideia é que a requalificação da orla Estimule atividades ao ar livre Prática de esportes Contribua para o desenvolvimento das atividades econômicas e o turismo Próximo ao parque de Pitua Civis Acontece um desvio no trânsito para dar seguimento às obras Ao meu ver, está tudo direitinho Bem sinalizado, com barricadas Inclusive com iluminação noturna Portanto, tenha paciência e cautela ao transitar por esse trecho Evite acidente, jovem Esse processo de revitalização da orla da nossa cidade Foi iniciado na gestão do prefeito ACM Neto E tem continuidade agora com Bruno Reis O fato é que desde as retiradas das barracas Uma ação do Ministério Público Federal Na época, todas as barracas que estavam em área de marinha Foram demolidas E quem labutava nesses locais Ficaram desamparados e amíngua Mas a pergunta aqui não quer calar O que será feito com o Circo Picolino? A Escola Picolino de Artes do Circo É uma organização não governamental Sem fins lucrativos E foi fundada em 1985 Seu nome é em homenagem ao palhaço Picolino Fundador da primeira escola de circo do Brasil Essa instituição que resiste a sol e chuva Está no meio da obra de recuperação desse trecho da orla Será que a instituição também será revitalizada? Com a palavra as autoridades Nesse trecho que está próximo à terceira ponte de Patamares Houve uma interrupção da ciclovia E também da calçada de pedestres O que tem gerado várias reclamações dos ciclistas E pessoas que praticam suas atividades esportivas Que tem que disputar sua passagem com os veículos do trânsito Mas está feita a minha primeira documentação Dessas obras, desse projeto Teremos outro vídeo com avançada construção E quando tudo estiver pronto e operando Vai ter vídeo também Esse vídeo foi uma sugestão do amigo Jackson Villela Que é inscrito aqui no canal e muito antenado com as obras da nossa cidade Você sabe que eu leio e respondo a todos os comentários dos vídeos Se você tiver alguma sugestão de tema a ser abordado aqui no canal Deixa nos comentários Faça como o Jackson Diz também como eu posso fazer para melhorar esse canal Vamos construir esse canal juntos Além de deixar o vosso comentário que é de fundamental importância Seja membro Venha comigo fazer as captações de imagens Sacode os bolsos, jovem E venha comigo Se puder também compartilhe esse vídeo com seus amigos do zap Faça esse pequeno favor para esse amigo E para quem não me conhece Meu nome é Joa Souza Sou fotógrafo E eu labuto nessa vida Produzindo imagens para ser vendidas em agências de estoques Algumas dessas imagens eu costumo contar história Se você é fotógrafo ou cinegrafista e quer fazer o mesmo que eu faço Na descrição do vídeo tem um ebook completamente gratuito Que contém o endereço de 50 agências Onde você pode comercializar suas imagens Abre o olho jovem Vem ganhar dinheiro com suas imagens paradas em seu HD Falei demais e espero que todas essas dicas sejam importantes para você Mas eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens Se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo E veja também detalhes de um projeto da construção de um viaduto Que vai ligar o Iguatemi à região do Acesso Norte E espia essas quatro obras da prefeitura na região do Corralinho Cujo investimento é de 23 milhões de reais em os quebrados Nesses vídeos sugeridos aí embaixo Tchau!